É em uma maleta como essa que os protagonistas ficam guardados para entrar em campo, numa atividade que para a maioria deles começou na infância. Em 1969, estou completando 48 anos que eu jogo e com 9 anos fui ensinado pelo meu irmão mais velho e não parei mais. Esses jogadores se reuniram para um campeonato de futebol de botão. Então, uma paixão guardada há bastante tempo e que o coração preservou. Aqui tem gente de todo lugar. O PC, por exemplo, é de Brasília. Cresceu ao lado do jogo e ainda está na ativa. Até viaja por causa do futebol de botão, mas não só por isso. E mais do que o esporte, é a agradável sensação de a gente ter um grupo de amigos. Então, desde 1983, a gente se reúne, viaja para vários estados, encontra o pessoal, disputa os campeonatos e é isso aí. A gente está aqui mais uma vez para isso. Antes de começar o campeonato, é feita uma reunião para relembrar as regras e tudo mais. Aí as partidas começam. São dois tempos de 20 minutos. Nesta modalidade, o botonista tem direito a três toques em cada jogada. E para acompanhar cada lance, existe um árbitro, que são os próprios jogadores. Esse é o nosso instrumento para ver se a jogada está aberta, quais as possibilidades que você tem de alcançar a bola, não fazer a falta. E quem decide é o árbitro. Ao todo, são 24 botonistas espalhados por essas mesas. E aqui tem time do mundo inteiro, inclusive aqueles times históricos. O Marcelo, por exemplo, é um torcedor apaixonado pela Ponte Preta. Joga com o histórico time da Macaca dos anos 70 e 80. E com jogadores lendários do futebol brasileiro. Então, meu time de 77, 81, de cá, Oscar, Carlos no gol. Para, não preciso falar mais nada, né? Muito campeão mesmo. Esses jogadores agora estão sendo representados com títulos. E esse amor pelo futebol de botão faz com que esses viciados na modalidade até fabriquem as próprias peças. O Paulo é uma dessas pessoas. 100% artesanal. Você parte de uma chapa de acrílico, né? Você vai tornear, vai imprimir uma arte num papel fotográfico, embute, coloca resina por cima. E o resultado é esse. E no meio de tanta gente mais velha, encontramos um jovem botonista. O Felipe tem apenas 10 anos. Via os outros jogarem e se interessou na atividade, hoje joga contra eles. Mas sabe que não é nada fácil. É bem difícil, né? Porque tem gente aqui que joga mais de 40 anos do que eu. Eu só joguei até agora um ano. Mas aos poucos, o Felipe vai evoluindo, como esses botonistas evoluíram ao longo do tempo. Em um jogo que começou lá atrás. E que hoje, na visão de alguns, é uma grande terapia. A gente pega, viaja, o pessoal viaja lá para Brasília também. Tem os campeonatos da confederação. Então, pelo menos três vezes por ano, você vai encontrar pessoas muito queridas na nossa vida. André Bastos, para a Rede Vida de Televisão.